Oi, eu aqui minha gente! Olha gente, o que que é isso? O que que é isso aqui, gente? Olha, olha o tamanho do giló. Sinceramente, eu tô muito feliz. É a primeira colheita, né? Quer dizer, eu só colhi isso até agora, né? Porque eu só tenho quatro pés de giló que eu pedi a minha irmã Vera pra comprar em Itaipuassu. Ela trouxe e começou a dar, né? Esse aqui foi o primeiro, né? A primeira, o primeiro da colheita. De muitos, de milhares, centenas de giló, gente. Mas então, é... Depois dele, né? Já vem um outro menorzinho e tá dando um monte, um monte ali nos pezinhos, né? Se bem que só tá dando em dois pés e os outros dois eu acho que não eram da mesma época, né? Ainda estão pequenos, mas eu tô fascinada, gente. Estou fascinada. Eu fico lá na minha irmã Agostinha, daqui a pouco eu vou pra lá. E fico assim, ó, admirando aquele pé de tomatão, tomatão. Que é maior. Cada um deles é maior do que esse aqui, olha. E eu fico fascinada, gente. Eu amo, amo demais. Admirar o que Deus, né? Dá pra gente fazer, produzir assim, só mexendo na terra. Eu acho isso incrível, gente. Mas sim, bora pra frente. Porque através de gente, esse barulho aqui é chato, ó. Mas, minhas gente, hoje eu anotei aqui um detalhe bem rápido da mãe solo. A mãe solo, né? Ela agora está assim com essa mania, essa vibe. A vibe de instalar a língua pra ficar bem sensual. Aí vai e começa o vídeo dizendo, minha gente, que eu estou falando de quem, de quem, de quem, né? Vida na roça com Maria. Maria Pidona. Aí não gosta que a gente chame ela de Maria Pidona. Mas, meu Deus do céu. A mulher, vou contar assim, pra quem não conhece, né? Tem muita gente que vem nos comentar e fala, gente, estou voando. Quem é Maria Pidona? Eu vou lá e respondo. Que já é o quê? Engajamento pra ela. Eu boto, é vida na roça com Maria. Aí tá com raiva da gente. Fica pé da vida com a gente, né? Mas, enfim, gente. Aí separou do marido, depois voltou. Depois disso que estava com mioma. Depois, na mesma semana, estava com hemorragina. E na mesma semana, era uma gravidez. Descobriu. E na mesma semana, perdeu o bebê. E na mesma semana, dizendo que o marido é ótimo. Que é um tonhão. Lasca, lasca com força. Bota a pata. Ô pai. Ô pai excelente, ó. Tonhão. Tonhão é um homem que todas as mulheres queriam ter na face da terra, meu povo. Ô povo maldoso. O maldoso é o ser humano. Ela fala, gente... Olha, não some do repertório dela. Ô... A palavra, ô ser humano. Como se ela fosse de outro mundo. Tudo que ela fala, ela fala se referindo ao ser humano. Como se ela fosse uma pessoa diferencial. É diferencial. Que fosse um anjo caído da terra, né? Caiu assim da terra. Aquela coisa linda. Maravilhosa. Aquele anjo. Aquele anjo lindo. Todo cheio assim de glóbulo. Essa... Ô meu Deus do céu. Ainda diz que é evangélica. E todo mundo acredita. Tem um monte de comentários ali que dizem... Irmã Maria. Irmã Maria. Por que que você não vai... Não grava indo pra igreja? Porque não é crente. Porque não é crente. É mentirosa. Porque é uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Não precisa, gente. Nem ser evangélica. Mas que conhecedora da palavra de Deus. Temerosa. Não espragueja do jeito que essa mulher conduzendo. Tá buzando naquele sofá. Aí lá vem bomba. Lá vem bomba. E lasca. Aí abençoa todo mundo. Abençoa os escritos. E na mesma cena. Ela vai arrasa. Espragueja todo mundo. Que vai ali nos comentários. Ela é maldosos. Fala as coisas que ela não gosta. Porque o ser humano é isso. Hoje. Ontem. Desculpem. Ontem. Falou. É... Começou. Sentou, né? A buzanfa no sofá. Aí pronto. Lá vem bomba. Lá vem bomba. Quando senta a buzanfinha. Os folotes no sofá. É pra lascar. Os inscritos que sustentam ela. Que mandam pix direto, né? Que não pode. Eles têm que dar dinheiro. Mas tem que aceitar todas as mentiras que ela conta ali. Aí só mostra. Gente. Ninguém é cego pra ir lá ver o canal dela. Porque ela só mostra. A Aninha. A neta. E ela ainda chama de... É mamãe. É mamãe. Esse jeito, né? De... Que... As regiões tem, né? Tá falando com a criança. Às vezes fala. Bebê, né? Bebê de vovó, não. Aí fala. É... É filha de mamãe. É mamãe. É mamãe. Sabe? Aquela coisa assim meio... Que ela deixa a desejar. Porque ela tem uma fissura pela Aninha. Que é neta. E que ela diz, né? Que ele chama de filha. E o Samuelzinho é... É largadinho. É pelo... Assim, ó. Largadinho. O que que aconteceu? Sentou a busanfa. Pegou a Aninha no colo. Samuelzinho veio lá. Escolhe um tapa. Em quem? Na mãe. Na Maria Pidão, né? Falou. Para, Samuel. Ele me bateu. E... Me bateu. Porque tem ciúme da Aninha. Mas todo mundo vê. Imagina o dia inteiro. Essa criança... Essa mulher com a Aninha. É para lá, é para cá. É para cá. E o Samuelzinho. Ela só mostra assim, ó. Pisando na água. Ali nas bagunças. Essa mulher está ali. Essa mulher está ali. Então o foco dela é a Aninha, né? Para ganhar mais e mais e mais dinheiro. Mas enfim. Aí ontem falamos coisas. As pessoas vieram. E falaram. Você tem que mostrar. Você é evangélica. Você tem que gravar. Indo com as crianças. Aí teve gente falando. Como é que ela vai para a igreja? Com duas crianças. Pelo amor de Deus. Duas crianças. Para ir para a igreja. Qual é o trabalho, gente? Qual é o trabalho? Inclusive, eu tenho até que observar mais quando ela mostra o Quinto Acá. Ela não tem mostrado. Para ver se o carro está lá. O carro do Tonhão está lá. Lá de barra. Aquela cobertura. Que é tudo, sabe? Armação. É tudo. Antes o cara, um pouco de... Um mês atrás, um pouco mais. Tonhão é o cara. O pai é o maridão. É o mal do ganso com força. Tá, 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 tá. A folga é legal. Agora, senta para dizer que é mãe solo. Eu sou mãe solo. Eu sou mãe solo. Vivendo na roça com duas crianças. Meus amores. A Goura começou tudo de novo, né? Tem menos de dois meses para ficar na casa que era dela, que ela vendeu. Para ficar no meio do mundo, né? Vendeu a própria casa sem ter casa. E ficou um ano na casa. Aí agora a compradora, né? A dona, né? Atual. Está pedindo a casa. Depois de doze meses. Ainda ganhou mais três meses para construir o palácio dela. Aí diz que o predeiro... O predeiro cobrou. Mas não fala. Só falou do valor do poço. De vinte e três mil. Ou outro de treze mil. Não sei quanto. Para fazer o poço. Como não ganhou o dinheiro. Ou deve ter ganho e está guardado, né? Juntando ali, né? Para fazer o palácio. Agora, todo vídeo é a mesma coisa. Eu quero... A prioridade é eu fazer a nossa casinha. A prioridade é sair dessa casa. Fazer a nossa casinha. Mas o predeiro... Entenda, meus amores. Manda beijo para a titia, Aninha. Manda beijo para a titia, Aninha. Mande beijo para a titia. A prioridade é pagar o predeiro, gente. Que tem menos de dois meses para construir a casa. Mas não tem o dinheiro. Então, vocês pensem comigo, meus amores. Eu não tenho o dinheiro. O predeiro pediu um valor. Eu não tenho o dinheiro. Aí ele vai fazer a casa inteira. Quando chegar no final da obra, eu não tenho o dinheiro para pagar o predeiro. Então, eu tenho que ter o dinheiro para pagar o predeiro. Eu tenho que ter na mão. De pedindo, de pedindo. Está implorando ali. Ela quer... O sonho dela é fazer aquela casa. E depois, claro, né? Imobiliar a casa. Fazer tudo. Os bobos lá estão dando. Aí tem gente que dá fala. Maria, conte comigo. Irmã Maria, conte comigo. Meu Deus do céu. Quanto será se um poço... Que ela queria, né? Tinha o de 23 mil, de 13 mil. Se um poço é esse valor, imagina a casa que ela quer fazer. Até com quarto de hóspedes. Imagina quanto será a mão de obra desse predeiro. Deve ser para mais de 50 mil, né, gente? Eu nem imagino quanto seja lá onde ela mora no Piauí. Porque... E aí ela fica o tempo todo. Agora é só falando da casa. Para a honra e glória do Senhor. Eu vou conseguir o dinheiro. Eu vou conseguir o dinheiro. Com a ajuda de vocês. Eu vou conseguir o dinheiro para pagar o pedreiro. O predeiro. É porque esses comentários maldosos. Eu vejo. Eu tenho um aplicativo no meu celular. Que todo mundo pensa que eu não sou analfabeta. Mas eu sou. Mas tem um aplicativo no celular. Que eu vejo todos os comentários. Essa madrugada eu fiquei a madrugada toda vendo os comentários de vocês. É muita mentira. E vai no vídeo de hoje. Já fala que a melhor coisa que ela fez é ficar sozinha. E separar. Porque não estava dando certo. Porque estava pegando pesado. Era coisa pesada mesmo a relação deles. Como é que o Paulo já um mês atrás. Enhanhou. Diz que engravidou. Perdeu. Nossa senhora. Agora o pior casamento do mundo é o dela. Para quê, gente? Para quê? Para continuar sensibilizando as pessoas. Para ganhar pix. Para fazer o casarão dela. E depois que terminar o casarão. Não vai parar por aí não. Aí vai ter mobília. Vai ter outra coisa. Não é, minha gente? Dá no saco, Maria Pidona. Depois não quer que a gente fale. Aí vem. O ser humano é muito maldoso. Volta para a tua galáxia, rapaz. Vai lá para lá. Lá, né? Da onde você caiu assim, toda iluminada. Porque a mulher não é desse planeta, não é não. Mas agora, gente. Uma coisa de uma coisa. Eu fiquei realmente impressionada. Não sei se quando falaram a respeito do bracinho da Aninha. Ela é lindinha. É o Samuelzinho também. O lindinho. Não puxou nenhuma das duas, gente. Não puxou nem a mãe, nem a avó. Duas crianças lindas, lindas. Tem aqueles roxinhos. Tão meio, tão bonitinho. E aí, eu... Até hoje eu não acredito que alguém tenha falado. Ela disse que ia aprentar. Aprendou, botou na comunidade. Mas aquela ali pode ter sido a armação, né? De algum monstro que chamou a bebezinha de lagartixa. Porque tem os bracinhos assim e tal. E enfim, gente. Até hoje eu não acredito que alguém tenha falado isso. Mas, olha. Para mim é mais uma conta fake que ela possa ter inventado. Para ficar atacando ali o próprio canal. E as pessoas se sensibilizarem. Tome, toma, toma. Porque hoje... Olha, hoje eu achei de lascar as berolas do forever, gente. Porque eu li lá um comentário, sim. No vídeo de hoje que ela fala... Nos vídeos passados ela disse, né? Que as pessoas estavam questionando se a Adriele, né? A mãe da Aninha, a filha dela. Era um rapaz, ou era uma moça. Enfim, pelo jeito dela se vestir, né? E tal. Cortes de menino, roupas de menino e tal. E ela disse que se ela fosse, a filha fosse, né? Gostasse de... Não gostasse de um homem, ela não teria uma filha. Isso aí não tem nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Mas eu não toquei nesse assunto. Mas como ela tocou hoje de novo. Aí ela já cai em contradição e diz. Que a filha pode ser o que for. Ter a opção que quiser. Se vestir de homem ou não. Gostar de mulher ou não. Gostar de homem ou não. Sempre será a filha dela. E eu concordo. Isso aí, gente. Isso aí eu concordo. Teve gente falando. Se você é evangélica, você não pode apoiar a opção da sua filha. Tem nada a ver, gente. Ela não... Olha, pra mim ela não é evangélica. Tudo bem. Mas vamos supor que ela seja evangélica. E tenha uma filha com opção sexual diferente. O que ela vai fazer, gente? Vai dar um chucho na bunda da filha? Não, né? Filho é filho. Desculpa. Quem ama o filho? Ama até o final, né, gente? Ela deixou bem claro que a filha pode ter a opção sexual que quiser. Vestir a roupa que quiser. Se masculinizar. Mas que ela vai continuar amando. E não tá certo. Aí teve gente botando pra atorar. Que por ser religiosa, não pode aceitar. Pô, gente. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não tem nada a ver quanto a isso. Então, nessa parte eu defendo ela sim. Agora, o que eu não achei legal foi que teve uma pessoa quando... Ela falou no vídeo de ontem, gente, falando sobre os bracinhos. Ah, que as pessoas ficam falando o bracinho da Aninha. É normal ela movimentar. Teve uma cobra personhenta aqui, gente. Que não é brincadeira, não. Que escreveu assim. Amarra os braços dela. Quero ver se ela não ajeita. Isso é muito monstruoso, né, gente? Gente, nossa senhora, amarrar os braços da Aninha pra ver se ela não ajeita. Amarrar assim, isso é monstruoso. Aí eu fico pensando, será que existe mesmo esse ser humano maldoso? Ou é a própria Maria Pidona que cria esses fakes e bota essas mensagens atacando a pobrezinha da Aninha, né? Pra poder as pessoas se solidarizar e ganhar, e dar, e doar, e doar, e doar, né? Aí fica aí, gente, a dúvida. Sincera, amarra os braços dela. Quero ver se não ajeita. Deus me livre, isso não é um ser humano, só um monstro. Se realmente existe essa pessoa, se esse fake não é da Maria Pidona, gente, sinceramente. O ser humano desse realmente merece muitas porradas no meio da cara pra aprender a ser gente, meu povo lindo. Gente, entre outros comentários, né? Teve gente falando, Maria, tira, pelo amor de Deus, tira essas carinhas, esses emojis, essas carinhas de tristeza chorando nos seus títulos, sabe? A mulher, olha, ela apela tanto, gente, que até no título ela não consegue mais escrever o título normal, tem que botar uma cara de choro. Isso é muita apelação, sinceramente. Eu ainda assisto a Maria Pidona só pra falar, só pra falar mesmo, pra comentar, porque ali a única coisa que eu vejo de bom são as duas crianças. As duas crianças. E mesmo assim, eu fico sensibilizada, sim, com o tratamento que ela dá pra neta dela, que é a Aninha, que ela chama de filho, o tempo todo, minha filha, minha filha. E é como se rejeitasse o próprio filho, Samuelzinho, que só parece de relance. Tanto que ele bateu nela e ela ficou toda sem graça e nem editou o vídeo. Devia ter cortado, pra não passar vergonha, né? Pra ninguém falar nada, né? Mas é isso aí, minha gente. Então, é isso aí. Se embora pra frente, que a tarde vem, gente, ela disse que vai parar de comprar arroba, arroba, arroba de boi, que ela dividiu com a mãe dela. Ela vai parar porque ela tem que economizar, 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 pra nesses dois meses conseguir não sei quantos mil reais pra pagar o predeiro. Porque o predeiro, quando terminar, tem que pegar a bufunta, a bufunta todo dia na mão, né? Então, aí já está se vitimizando, dizendo que vai parar de comer carne. Vai parar de comer carne. O arroba, né? Meio arroba. Ela fala claramente. Eu comprava o arroba pra dividir com a minha mãe. Agora a gente vai parar de comer carne, porque eu tenho que economizar. Aí, nisso aí já é a pedição, né, gente? Ai, coitada, não vai comer mais carne. Vamos mandar, vamos mandar, vamos mandar. É assim vai essa gente esperta. 7-1. É assim mesmo. Quanto mais vitimiza, quanto mais vitimiza, mais ganha. Mas saiba, Maria Pidona, que se você realmente conhece a palavra de Deus, Deus está muito triste com você, porque você está afastada de Jesus. Não fique usando o nome de Deus pra conseguir ganhar dos pobres que ainda se sensibilizam com a choradeira de miséria que você faz pra criar dois filhos. A minha mãe criou sete sem a presença do meu pai e ninguém aqui passou fome, graças a Deus. E somos todos formados. Bom? Uhum. Estou achando ela linda. Arroba. E é, né, gente? Ai, que preguiça, gente. Ai, são três horas, 15 horas e 10 minutos. Eu tenho que ir lá na minha irmã, sim. Tá nublado, bem nublado mesmo. Eu vou aproveitar que eu tenho quatro pés de couves, né? Pés de couves que eu pedi a ver ela pra trazer. A gente tá com açúcar pra plantar lá. Começar a fazer uma hortinha lá na minha irmã também. E mesmo assim, gente, mesmo assim, sinceramente, eu estou... Eu amo mexer na terra, mas eu tô com a preguiça. Eu tô com a preguiça. Como minha sobrinha fala, eu tô com a precissa. Hoje eu estou com uma precissa que se eu pudesse, eu tomava um banho, comia alguma coisa e só ficava só assistindo séries, séries, séries. Mas a filanda, né, gente? Então eu vou lá assim que minha irmã merece. Hein, gente? Então, é sobre o desabafo do Willis Oliveira, né? Gente, a pessoa chegar ao ponto, né, de ir pra comunidade botar um texto, como ele botou, né? Pedindo pras pessoas terem paciência, né? Que as pessoas querem que ele grave dois vídeos. Eu não entendi bem se é um vídeo em cada canal, né? Que é que o canal dele, do criatório, bombou pra caramba. E eu acredito que ele não vai deixar o vídeo, o canal parado. Mas, gente, as pessoas têm que... Olha, tem gente falando que ele tá muito babão. Meu Deus do céu, gente. Se ele não desse atenção, ficasse só mostrando as galinhas, os pintos lá dele. Todo mundo é cair nas carcaças do rapaz porque não dá atenção. Não ajuda a louca a dar banho, a trocar roupinha. E aí, isso é aquilo. Mas como ele está um pai, um pai de verdade, né? Um pai de verdade, amoroso, carinhoso. As pessoas estão esculachando o pobre do rapaz. Aí fica chamando de meu amor. Gente, um bebezão daquele. Menos que fosse um bebezinho. Um bebezão. É um bebezão que chegou na vida deles dois, gente. O que é mais alegria do que é isso? O cara ser presente, ser um pai presente. E aí, chegar ao ponto de dizer que não teve a presença paterna. Foi o tio dele, né? Todo mundo sabe porque o criou. Não teve a presença paterna. Então, tudo o que ele puder fazer pelo filho dele, ele vai fazer. E vai, gente. Aí, vem gente ali botando. Ai, que eu não posso fazer isso. Não faz aquilo. Nossa, olha. Até antes do bebezão nascer, ele já estava se demonstrando um ótimo, excelente pai. E marido também. Então, as pessoas têm a marido. Olha, hoje em dia, nós temos várias redes sociais para entretenimento, né? Antigamente, era a Globo. A Globo do Prim, Prim, SBT. Teve recorro, né? Aí, as novelas. A gente só tinha isso. Programa, novela. Programa, novela. Mesma coisa. Ninguém tinha o acesso de chegar lá e falar para Gloria Menezes, Parcísio Meira, Suzane Veira, Regina Duarte, Tony Ramos, Malu, 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 Malu Mader. Nossa, tantas, tantas feras, né? Tantas feras das emissoras. Ninguém tinha como. Aí, hoje, não estou comparando. Vai ter gente falando assim. Ah, você está querendo se comparar aos artistas famosos. Não, não é isso. Mas, eu estou fazendo a comparação, sim. Hoje, nós temos entretenimento. Vocês podem, inclusive, seguir artistas famosos e tal. E, enfim. Eu não vejo ninguém ir lá lascar ninguém. Na época de novela, ninguém lascava, aceitava o final da novela. Tudo bem. Hoje em dia, tem essas possibilidades das pessoas estarem criando conteúdos, mostrando o dia a dia. Aquela coisa legal, aquela coisa gostosa. E, se bem que, antigamente, a gente era obrigado a assistir a novela das seis, das oito, né? Porque só tinha aquilo mesmo. Mas, hoje, vocês podem. A gente pode... Mas, corra em tudo quanto é plataforma. Assiste o que quiser. Mas, mesmo assim, vai lá, assiste e reclama. Eu vi gente ali botando, meu Deus do céu, o bebezinho operou. A linguinha deu um cortezinho que nasceu com a linguinha presa. Que o Willis também tem a língua presa. Ela sempre tem a língua presa. Operou já rapazes e tal. E, enfim, tem gente falando pra dar chupeta. Chupeta. O Willis dá chupeta. O Willis faça isso. O Lu faça aquilo. Nossa. Dá no saco, gente. Dá no saco. Sinceramente. A pessoa... Pô, é... Sabe, assistia assim. Nossa, que legal, né? Sinceramente, tá um show de bola. Tá dando tudo dele. Olha, que maravilha. É muito amor. É muita harmonia nessa casa. E não. Aí, vai lá. Só falta falar. O Willis, pega o cocô do bebezão. Passa na... No peito da Lula. Teve gente falando, meu Deus. Falando, falando ali. Que... Como é, meu Deus. Gente, esqueci... São tantas emoções que a gente já teve. Até esquece. Embaralha tudo, esquece. Mas, gente... Eu vi... O cara... É a pessoa sem convenio aí demais, gente. Olha, sinceramente. Passa, passa. Paciência, assim. Teve gente... Que o Willis... Chamando o João de Joãozinho. A pessoa decretou ali. O Willis não chama o João Guilherme de Joãozinho, não. Porque fica enjoado. É brincadeira, gente. É brincadeira, né? Quer dizer, o pai não pode chamar o bebê com carinho Joãozinho. Porque já... Fica enjoado. O espectador. Porque... Não assiste, gente. Não é isso, gente. Não é? Olha, fala sério. Me mandaram um link hoje, já pela manhã, de um canal aí que eu não suporto. Não suporto. Não vou falar o canal, mas o ser humano... O ser humano, né? Se metendo nos canais de resenha e tal. Quando fala, parece que tá com o ovo quente na boca. Que nervoso. Eu falei com a pessoa. Não manda pra mim, não. Não manda. Não engolta. É assim. Se não gostou do canal do que o Willis fez, não assiste. Não gostou do meu canal, não assiste, gente. A gente tá aqui pra agradar. Pra tentar transmitir pras pessoas. Coisas legais, né? Não é chato você abrir um vídeo de uma pessoa ali que só vive... Blasfemando. Só vive contando miséria. Que nunca dá um sorriso pra ninguém. Não é chato, gente. Ou o canal que destila áudio, ataca o... Sabe? Mas fala sério, gente. Olha, tem que ter muita paciência. Muita mesmo paciência. Graças a Deus o meu canal é pequeno ainda. Porque quando um dia a nossa live ouveira na crescente, crescente na plataforma... Vai ter que ter, gente. Muito, muito chato esse drible. Dá pra acalmar os nervos. Gente, amanhã é dia 10. Quinta-feira teremos nossa live, né? Se tudo correr bem, né? Deixe você correr bem. Eu aguardo cada um de vocês, tá bom, minha gente? O tempo tá mudando. Mas eu espero que fique light amanhã. Que a energia não acabe no momento. Ou que seja bugada com sucesso. Aguardo cada um de vocês. Vai ser show de bola, hein? Não percam que amanhã a gente vai botar... Pra atorar com força. E tantos tênis beijos que eu vou ter que trabalhar, gente. Vocês ficam me prendendo. Me solta. Me solta agora. Tênis beijos. Deu no coração de vocês. Tchau.